Bom gente, vamos falar sobre seguros e quem está comigo hoje é o Petrônio Soares Regis, da Regis IP na corretora de seguros e também a Carla Brunhosa, que é gerente comercial da Porto Seguro. Olha, o Petrônio está completando 20 anos como corretor de seguros, parabéns, uma data importante, redonda e com certeza muita coisa aconteceu desde o início da sua carreira até os dias de hoje. Muita modernidade, muitas novidades e uma parceria cada vez mais forte com a Porto Seguro. Exatamente, no começo, há 20 anos atrás, em 1994, iniciamos a corretora com alguns amigos, clientes amigos e hoje são muitos amigos. Nossa estrutura cresceu bastante, embora com 20 anos nós temos que um fôlego para mais 20. Exatamente, você está se atualizando, aliás, está atuando fortemente nas mídias sociais, que é importante também, uma forma de se comunicar com o cliente. Exatamente, temos que nos modernizarmos. Exatamente o Facebook é uma ferramenta muito boa, que ele deixa você expor as coisas sem vínculos com vendas, com obrigatoriedade de alguma coisa. Então é uma conversa online. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia da mecânica, da dinâmica de um produto, de que forma ele pode adquirir, ou seja, contratar esse produto e também os benefícios que ele terá através desse produto. Aliás, a Porto Seguro dá todo esse suporte. Nós estivemos aqui, hoje nós estamos gravando, num dia que houve um café da manhã com a participação de um diretor, diretor-geral da Porto Seguro, que falou sobre novidades, sobre o mercado, sobre tendências. Ou seja, o corretor parceiro da Porto Seguro está sempre atualizado. Isso mesmo, João. Hoje nós temos uma equipe de canais eletrônicos que auxilia os corretores nas divulgações das mídias sociais, né? Para o corretor, ele sempre está atualizado, né? Então hoje nós temos uma equipe que dá todo o suporte para os corretores. Exatamente. Petrônio, eu queria que você falasse do alto da tua experiência aí de 20 anos. 20 anos de Regis e Pena corretora de seguros, só que você tem 27 anos como corretor, né? Na sua opinião, quais são os principais seguros imprescindíveis que o cidadão, uma família tem que ter? Pensando na proteção familiar, nós temos o seguro do automóvel, que hoje é um patrimônio na família, né? Temos a residência, que inclusive a residência você pode sofrer um incêndio, né? Além de serviços que a Porto Seguro oferece, né? Linha branca e outras coisas a mais. E temos o mais principal, que é o seguro de vida, né? Que é o bem maior, né? Que infelizmente o brasileiro ainda não tem a cultura de fazer o seguro de vida, né? Que é muito importante, né? Então é importante essa conscientização e a Porto Seguro faz isso de uma forma muito bacana. Através de um bate-papo com um corretor parceiro da Porto Seguro, você vai ter acesso a informações importantíssimas e de repente contratar um seguro e ter a tranquilidade, no caso de uma eventualidade, né? Deixar sua família protegida. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns.